São 70 mil metros quadrados de área no quilômetro 47 da GO 070 em Umas. Aqui as máquinas trabalham de segunda a segunda para que as oito etapas do Hospital de Câncer de Goiás sejam concluídas. O projeto, que deve melhorar a vida de milhares de pessoas, afinal são mais de 700 leitos, ainda está no começo. E para que ele seja concluído, é preciso anjos para colaborar com essa causa. A Dalberto Bregolin é um deles, diretor financeiro da Ibiza Construtora, entregou a quinta parcela de meio milhão de reais em horas de trabalho das máquinas. A gente acredita que nada no mundo é por acaso, então nós precisamos fazer alguma coisa para o próximo. Não se pode passar por aqui e não deixar nada. É um legado que a Ibiza quer deixar para o cuidado com o câncer do estado de Goiás e região. O idealizador do projeto do Hospital de Câncer de Goiás fica emocionado ao ver o sonho se transformando em realidade. É fundamental a participação das empresas como a Ibiza neste momento nos concede esse cheque da quinta, das dez parcelas em horas máquinas, porque essa terraplanagem é fundamental que ela esteja concluída para que a gente possa estartar a segunda etapa do complexo hospitalar. É neste espaço que vão acontecer os primeiros atendimentos. A previsão de inauguração é o mês de fevereiro. São dois consultórios, uma sala de ultrassom e também outra sala para coleta de materiais. Mas, como a gente pode observar, tudo ainda está vazio. É preciso móveis. Por isso, a importância das doações continuarem. A campanha Ensina contra o Câncer para arrecadar doações está sendo exibida pela Record TV Goiás e vai até o dia 31 de dezembro. A digital influencer Rafa Kalimann é a madrinha do hospital. A prefeitura de Inhumas também é parceira do projeto. A prefeitura municipal, junto com a Câmara Municipal, se dispôs a doar o terreno, participar, ajudando em terraplanagem, como a Ibiza está fazendo agora, que outros empresários também participem. Porque é muito difícil a pessoa ter uma doença difícil de se curar, mas que não tem o aposte e não tem onde procurar esse tratamento. Doutor Wagner lembra que com apenas R$ 5,00 de cada um é possível ajudar a salvar milhares de pessoas. As pessoas podem ligar no 0500, 655, 4005 e doar R$ 5,00. O que nós precisamos é desses R$ 5,00 de ligação e as pessoas podem ligar uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes queiram. Cada ligação é só R$ 5,00 e o número de ligações é importante para que a gente possa estartar uma campanha, não só em Goiás, mas nacional.